Ele é o que alimenta o nosso relacionamento. A gente precisa disso. É isso que gera essas folhas viçosas. Amém? Porque Jesus é novidade de vida. Jesus não é repetitivo. Jesus não é chato. Jesus não é religioso. Não! Gente, Deus tem até um bom humor. Nossa, eu me divirto assim. É que é muito íntimo. Relacionamento é relacionamento, né? Cada um tem o seu com ele. Mas, assim, eu te garanto que ele é bom. Esse relacionamento com Jesus só fica melhor. Então, é isso. Ok. Seguindo. Eu já estou acabando. Aí, versículo 17. Pera lá. Ah, deixa eu ler pra vocês. Na outra versão. Se vocês tiverem outra versão, vocês podem ler também. Eu vou ler na versão da Passion Translation, tá? Porque é bem poética. Olha só. Ela fala assim. Meu amado. Que é tão lindo e maravilhoso. Você é agradável, além de palavras, mais do que palavras podem expressar. O nosso lugar de descanso, que é a cama que está falando aqui, o leito. O nosso lugar de descanso é ungido e floresce. Como uma floresta verde, iluminada pela luz do sol. Que coisa linda, né? Fala, fala aí, irmã. Você é tão bela, tão acantadora, deitada na grama, a sombra dos céus e do estifesto. Você lê o 16, né? Sim. É o 16. Ok. Mais alguém quer ler? Alguma outra versão? Nessa aqui, já passa com o segundo lugar. Já passa? Ah, é? O meu não. O meu é o 16, 17 e eu ainda. Mais dessa outra, tem o 17. Então tá, então vamos lá. O meu é o 16. Hã? Precisa dizer o meu. Fala. Ó, meu amado, como você é lindo. Que delícia. O nosso leite é verdejante, cheio de vida. Olha aí, que lindo. Tá vendo? Então, o elemento principal é isso mesmo, é vida. Vida. O leite é cheio de vida. E pensa, né? É no leito que gera criança, que é vida também. Ninguém engravida de pegar a mão no natural. Tem que ter intimidade. Então a nossa intimidade com Jesus gera frutos. O nosso se relacionar com ele gera frutos. Que fruto? Fruto do Espírito gera paz, gera amor, gera alegria, gera gentileza, gera bondade, gera fidelidade, gera mansidão. O fruto do Espírito é gerado na nossa intimidade com Deus. Quanto mais a gente conhece dele. Do caráter dele, né? Mais é transmitido isso pra nós. Então tá. Aí o versículo 17. Diz assim. Oi. Qual é a versão que tu leu que é poética? A versão é em inglês, tá? Então a minha tradução também é assim. Ela só tem em inglês. É a Passion Translation. É bem poética mesmo. É super poética. É, mas ela é linda. Se você puder pegar, mesmo que você tá aprendendo inglês, vai te ajudar. Porque é linda. Eu te mando. Passion Translation. Tá. Aí, versículo 17. Ela diz assim. As traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de ciprés. Então vamos lá. Então ela falou do leito, da intimidade e agora tá falando da casa. O que acontece, gente? Uma casa, pra gente construir uma casa, a gente tem que construir primeiro o fundamento e o alicerce. Ninguém começa a casa do teto, porque não tem como, né? Ou vai botando só ali os muros, as paredes, sem ter nenhuma estrutura, sem ter fundamento. Se o solo for ruim, ninguém faz isso. Então o que acontece? O fundamento da nossa casa com o Senhor, que nós somos a casa, nós somos o templo do Espírito Santo. O fundamento, a base dessa casa, tem que ser esse relacionamento de intimidade. Lembra lá aquela passagem que Jesus fala das casas do solo, né? Que um pôr na areia, daí o vento leva. Então não pode ser um fundamento frágil. Não pode ser baseado só na igreja, baseado na fé do pastor, baseado na intercessora, na armazinha que ora por você há 10 anos, né? Tudo que precisa. Não, tem que ser baseado na nossa vida de intimidade com o Senhor. Esse é o alicerce. E é por isso que ela tá dizendo aqui, ó. As traves, que em outras palavras, são os alicerces. As traves da nossa casa, são de cedro. Vamos meditar um pouquinho nisso. O que é cedro? Cedro é uma madeira do Líbano, que era encontrada no deserto, em região muito árida. Então o que acontece? O cedro, ele é uma madeira resistente. Ela é uma madeira extremamente dura. Por isso que é cedro. Então, assim, a única coisa que é resistente na nossa caminhada com o Senhor, que tem que ser resistente, é a nossa intimidade com Deus. Porque aí, pode vir o vendaval que for. Se você estiver sólida no seu relacionamento, na sua intimidade com o Senhor Jesus, olha, eu te garanto, o vendaval não te leva. Você pode chacoalhar um pouquinho, porque você é humana. Cai umas folhinhas. Mas você não é abalado. Porque esse é o centro. É a nossa intimidade. A nossa busca pessoal é no nosso lugar secreto. Seja de madrugada, seja de dia, à tarde, à noite, não sei. Acha um horário pra ter esse momento com o Senhor. Quando eu falo intimidade, imagina assim, quando você tem intimidade com seu marido, se você tem um bom relacionamento, você fala com ele. Não é só um relacionamento físico, é a tua alma que você pode entregar a ele. Porque você confia. Ou se, sei lá, você não é casado, uma amiga, ou a sua mãe, ou uma parente. Intimidade, não é isso? Você pode ser transparente com essa pessoa. Você sabe que a pessoa... Você pode aprofundar o relacionamento. Porque é um relacionamento positivo que vai te edificar. Então, é isso que o Senhor quer. O Senhor nos quer transparente com ele. Ele já sabe.